Mãe, eu quis um tempo pra recomeçar Pensei que tinha a vida toda pra pensar Porque era cômodo ficar aqui Mãe, a vida me forçou a aprender Tudo aquilo que eu via de você Mas entre esses problemas, acho que ainda é sem sorrir Mãe, pra muita coisa eu sei que demorei E quanto tempo isso faz, eu já nem sei Os anos insistiam em passar e eu cresci Foi quando aprendi a voar E o mundo inteiro quis pegar pra mim A gente nasce, cresce, casa e sonha em ser feliz Por isso eu fui buscar no mundo tudo o que eu quis Todas as vezes minha mãe que alguém me disse não Você disse sim pro meu coração A gente nasce, cresce, casa e sonha em ser feliz Por isso eu fui buscar no mundo tudo o que eu quis Todas as vezes minha mãe que alguém me disse não Você disse sim pro meu coração touta em sua reais E você disse sim pro meu coração Mãe, eu fiz uma casal E eu fiz uma barata mas